DJ Lucas DJ Lucas Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém me prende o que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Ei gatinha, eu tenho ciúmes até quando alguém te abraça Pois por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo DJ Lucas fazendo as gatinhas enlouquecerem Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz-se o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa telada Lembrou da minha coberta Saber se é o que foi feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o que foi feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim se for um pouco esperta O que você tanto espera O que você tanto espera Eu era, eu era Que delícia Ai que delícia Me disseram que foi gostoso demais Ai DJ Espera não, eu não é Ai, ai Você é demais Tô com um sonho na toca Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti